Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô com a cara inchada, acabei de acordar Mas eu acordei decidida a passar essas roupas Porque senão eu nunca vou passar Porque eu tô enrolando, enrolando, enrolando E eu tô realmente com muita preguiça de passar essa roupa Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho essa mala todinha de roupa lavada Pra passar E aqui eu tenho Coloquei essa tábua E o ferro ali, não repare a bagunça E é isso, agora é hora de De começar Porque senão se eu não começar, se eu não tomar iniciativa Eu vou deixar até o bebê nascer e não vou passar E isso eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Porque não tem muita emoção Ver alguém passando roupa, né? Pelo amor de Deus, não tem nenhuma emoção Mas eu vou mostrar pra vocês assim como que vai ser Como que eu vou organizar tudo certinho, tá bom? Então é isso, vamos lá Tchau 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 Aqui ficou os vestidos Eu não consegui terminar de passar tudo Tem mais aqui pra passar Mas é muita coisa Então eu dei uma paradinha Aqui ficou saia Macacãozinho Aqui ficou mais body Aqui é calça Aqui também Mas ficou tudo bem misturadinho Não ficou separado Vou guardar na gaveta agora e vou separar Aqui ficou macacãozinho também Aqui ficou alguns macacão De frio E aqui também Então ficou mais ou menos assim Mas eu ainda não acabei Como vocês podem ver Tem muito mais aqui Só que são roupas maiores Que eu posso passar depois E ainda tem pra passar As novas que estão na gaveta pra lavar Essas aqui foram todas ganhadas E agora já tá quase meio caminhandado passado Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo Deixa seu like Se inscreva aqui no canal E tchau